Do nosso povo trabalhando todo dia E o candidato é joia rara de valor Cidadão direito pelo povo admirado Testado e aprovado de lado do eleitor Tá tudo favorável, tá tudo bonitinho Nossa cidade deu a luz ao vencedor Seu trabalho é duro, mas ele nunca reclama Por isso tem a fama de outro trabalhador É Júnior Cascaria Que serve o povo todo dia sem parar Trabalha o tempo todo e não se cansa de estar Do lado dessa gente que conhece o seu valor Poção de pedra É o povo que tem a chave da cidade E vai deixar na mão de quem tem capacidade Júnior Cascaria, nossa perna serve do É Júnior Cascaria Que serve o povo todo dia sem parar Trabalha o tempo todo e não se cansa de estar Do lado dessa gente que conhece o seu valor Poção de pedra É o povo que tem a chave da cidade E vai deixar na mão de quem tem capacidade Júnior Cascaria, nossa perna serve do Obrigado.